Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal né CRV ó, aquela antiguinha aqui ó, 2008, por aí tá Chegou aqui com as luzes acesas no painel Mostrar pra vocês aqui o que pode ser mais ou menos Já foi instalado aqui o aparelho, o Scania pra gente dar uma verificada Então assim, se você chegou nesse canal aqui, seja bem vindo Meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos, tá indo pra 9 anos agora esse ano Graças a Deus, esse canal aqui eu fiz pra quem é da área, pra quem não é da área Ou simplesmente pra quem é um dono de um Honda aí e quer saber, não quer ficar por fora Nem cair nas mãos de picaretas né Então vamos lá, ó, cliente chegou aqui ó, esse carro aqui piscando UD, tá vendo lá ó, UD, ó VSA também tá acesa ó, tá bom O que que eu quero falar pra vocês aqui Nem sempre vai tá piscando o D Aí a luz do freio de mão também tá acesa direto, tá Então assim, nem sempre o D aqui vai tá piscando É problema na caixa automática, tá bom Porque muitas coisas são ligadas, são integradas São ligadas a outras, outros sensores Aqui ó, o VSA, ele tá aceso, tá bom Mas pode ser que ele esteja te alertando que tem algum problema E ele tá piscando o D, certo? Seu carro vai andar normal, sem problema algum O freio também de stop Aí você tem que fazer o que? Passar o Scania pra ver, tá? Galera, a única coisa que eu peço aqui nesse canal Aqui ó, é que você ó, deixa o teu like aí Deixa os comentários, tá? Eu sempre tô respondendo Todo mundo aí que eu posso Tô respondendo Mais pra frente aí galera Já tô começando a montar um grupo aí Pra quem é da área Pra quem é mecânico Eu tô fechando um grupo aí Já tô pegando os contatos Quem quiser entrar nesse grupo aí Deixa seu telefone aí no comentário Que eu vou adicionar a galera E aí vai ser um grupo mais fechado Mais seleto Pra quem é da área Pra quem não for da área e quiser entrar no grupo Deixa aí também Pra ficar por dentro E aí a gente conversa E vê o que a gente pode fazer Tá? Pra te colocar lá no grupo Que vai ser só de mecânica Falando só desses tipos de problemas assim Só bizu, tá? Então, quem quiser Já deixa aí nos comentários aí Seu telefone Que eu vou adicionar a vocês Tá bom galera? Então, vamos lá Passei aqui o aparelho Tá vendo? Tá piscando Ó O carro chegou andando normal Não tem falha Não tem nada Tá bom galera? Então o que acontece? Vou aqui pro computador Não sei se vocês vão conseguir Enxergar Tá bom? Então aqui ó Isso aqui ó Mal funcionamento do modulador do VSA Certo? Aqui eu entrei ó Vou sair aqui pra vocês darem uma olhada Vou sair Ó Eu entrei em VSA Ele deu isso Vou entrar aqui ó Em PGM FI Ó E ele deu a mesma coisa Tá? Aqui ó Vou fechar aqui Ó Então assim Já pode ter a certeza Que o modulador desse carro Foi pro saco Tá bom? Eu já verifiquei ali Ver se tinha Se a parte elétrica dele estava ok Ver se tinha fusível Ver se tinha algum fio rompido E nada Vou entrar aqui ó No automático Vou entrar nele Vamos ver o que vai dar aqui Porque tá piscando o D E aí Tá piscando o D E aí você acha que é a A caixa automática E aqui ó Mal funcionamento do modulador do VSA Então é isso que eu quero Eu quero chegar nesse ponto aqui com vocês Por quê? Muitas vezes Acende a luz da injeção no carro E o problema não tá na injeção Entendeu? No Honda tem isso Muitas vezes acende uma luz Que não tem nada a ver com o problema Mas ela tá te dando só uma alerta De que tem alguma coisa ruim no teu carro Tá bom? Então assim Nem sempre você vai chegar Ah o VSA Às vezes o VSA tá aceso Mas o D não tá piscando E de repente o problema não é o VSA Você passa o scanner E não dá o VSA Dá algum outro tipo de problema Às vezes pode dar até um problema no sensor da roda E aí fala que é o VSA Entendeu? O sensor do ABS da roda Pode dar problema E aí vão falar o quê? Eu passo o aparelho E ele vê que não tem nada a ver ali com o VSA Ele só tá te alertando Vai me dar Que é o sensor lá da roda Então galera Fica atento a isso Seu carro tá com a luz acesa aí Dá injeção Do VSA Não adianta você levar Em um mecânico Que ele não tenha O aparelho correto Pra passar no teu carro Porque você tem que passar o scanner E o scanner vai te dar o passo a passo Certinho Porque imagina Eu levo esse carro aqui Pô cara Tá piscando o D O VSA tá aceso Ah então tá Aí são dois tipos de problemas Irmão Ó Pode ser a tua caixa automática aqui Alguma selenoide lá da caixa Que tá dando ruim E tá piscando o D E não é E não é Entendeu? Então assim Vamos ficar atento Que nem sempre o que tá piscando É o problema do carro Tá Então Você já fica ciente Não irmão Eu não quero que faça isso Eu quero que passe o scanner Para que Veja o problema correto Do seu carro Então assim galera O vídeo é esse Tá Queria entrar nesse assunto Com vocês aí Que eu recebo muitas Muitos comentários aí Às vezes a luz do freio de mão Do cara ali tá piscando E o problema não é O botão Entendeu? É outro tipo de problema Pode ter soltado até Eu já peguei carro aqui Que soltou a tomada Do sensor do Do freio elétrico Traseiro Soltou E aí? Ele passou no buraco E ela soltou Passou no buraco? Não Bateu numa pedra Algum treco daquele lá Que ele fez né Mas aí ele Soltou ali Quebrou a travinha Foi trocado Colocado no lugar E acabou o problema Então assim Muitas vezes vai tá piscando Vou ser repetitivo aqui Para entrar na cabeça da galera Muitas vezes tá piscando a luz E o problema não é essa luz Ele tá falando que tem problema Em outro lugar É o caso desse carro aqui O D tá piscando Mas o problema tá aqui No modulador do VSA Valeu galera? Então assim O vídeo é esse O vídeo aqui Simples Básico Para não ter erro Para todo mundo entender Tá galera? Então assim A única coisa que eu peço Nesse canal aqui É que eu deixo Que você deixe o teu like aí Se inscreva no canal Tá? Deixe os comentários Que eu tô sempre aí Respondendo A todos Galera Muito obrigado aí Eu fico muito feliz O canal tá subindo Tá crescendo Galera tá compartilhando Os vídeos Muito obrigado Sou grato a vocês aí Espero que esse canal aí Exploda E que Muitas pessoas Muita gente Que tem a ronda Muitos mecânicos aí Consiga aí Resolver Eu consiga ajudar A vocês resolverem Alguma coisa Tá? Então assim No intuito desse canal Sempre foi esse Ajudar galera Forte abraço